E aí galerinha do YouTube, tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo hoje para vocês um tutorial de como pegar o Face the Dragon Ativement ou Troféu. Para pegar esse Ativement, você tem que fazer ele, concluir ele no primeiro round ainda, então eu não aconselho matar muitos zumbis no começo. Na verdade, eu aconselho somente uma das pessoas que estiver jogando para você matar alguns zumbis para completar a pontuação de 750 pontos, que vai ser o que você vai precisar para abrir uma porta. Então a primeira coisa é descer nesse elevador, que ele vai te levar até a sala da eletricidade, e chegando na sala da eletricidade, vocês vão pegar o elevador para cima. Então vamos lá, aqui tem algumas chavezinhas, se vocês quiserem usar elas também para chamar o elevador mais rápido, vocês podem. Então vamos pular para a sala da eletricidade, e com isso que eu falei com vocês, tendo uma pessoa que já tem 750 pontos, vocês abrem essa porta. Liga a energia, ok? E se direcionam ao elevador que vai levar você ao terraço, aquele terraço onde tem os dois dragões, e que você completa ali a mesa do easter egg, como essa mesa do navicard. Então é aquele local que nós estamos nos direcionando. Vamos lá então. E esse é um dos achievements mais fáceis que eu já vi. Na verdade, se você não souber como fazer, você fica rodando, mas esse é bem fácil, depois que você sabe o que fazer, você faz bem fácil. Basta subir aí e ir para o terraço, ok? Você já está vendo o dragão ali, então o face in the dragon, você tem que ficar cara a cara com o dragão. Basta chegar aí na frente do dragão e apontar para ele. E está aí o achievement. Eu espero ter ajudado vocês, se eu ajudei, aí o joinha favorito para ajudar na divulgação. Te vejo no próximo vídeo, valeu galerinha, paz e até mais!